Um dos maiores sucessos de venda da DJI até hoje foi sem dúvidas o Mavic Air 2, que trazia uma grande evolução em relação ao seu antecessor, Mavic Air, com um preço bem mais interessante do que o seu irmão maior, o Mavic 2. Lançado em 27 de abril de 2020, o Mavic Air 2 foi recentemente substituído pelo Air 2S, que infelizmente não causou o mesmo impacto que o seu antecessor. Mas afinal, onde foi que a DJI errou? E por que só as revendas autorizadas que ainda não estão vendendo nem ele e nem o DJI FPV? Vocês já repararam nisso? E é sobre esses dois assuntos então que a gente vai falar hoje aqui no canal sem passar pano em ninguém. Então quer dizer que está na hora de dar aquela paradinha, dar aquela relaxada, porque está começando mais um vídeo aqui no canal Drone Modelismo. Pois então pessoal, se vocês acompanham pelo menos um pouco o seguimento de drones, vocês sabem que há cerca de um mês atrás foi lançado um novo drone, foi esse aqui ó, o DJI Air 2S, tem essa frentezinha de Porsche, um sensorzinho de uma polegada, numa câmera maravilhosa, tudo de bom, só que aconteceu uma coisa aí meio interessante. Eu faço vídeo sobre lançamentos de drones da DJI e de outras marcas também há um bom tempo e posso dizer pra vocês que o interesse das pessoas em geral nesse drone aqui, ele não foi grandes coisas. Vamos dar uma olhadinha no canal Rabbit Filmes do meu amigo Guilherme. Review do DJI Air 2S publicado no dia do lançamento, 17 mil views. Vídeo do Vanzan, que pra quem não sabe tem 461 mil inscritos, 13 mil visualizações. Aqui do canal Drone Modelismo, eu tenho até vergonha de falar esse número aqui, ainda mais porque teve a participação aí do grande Otaviano do canal Vivendo Mundo Afora, 4.900 visualizações. Eu só não fico mais triste porque no dia do lançamento eu fiz um vídeo sobre ele que teve 20 mil visualizações, mas foi no dia do lançamento, então tem esse diferencial. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não deram muita bola pra esse lançamento e eu posso dizer pra vocês que com certeza não foi em função da tecnologia que esse drone tem embarcada, porque pessoal, isso aí é uma coisa de tirar o chapéu. Eu tô preparando um vídeo pra vocês mostrando, de fato, quais são as diferenças que essa camerazinha aqui tem em relação à do DJI Air 2. E tem uma aranha descendo aqui pelo drone. Cara, o que é o cara ter deficiência de atenção, né? Não levem a mal. Então, eu tô preparando um vídeo mostrando pra vocês as diferenças entre as câmeras do DJI Air 2S, do Mavic Air 2 e também do Mini 2. Ainda não tá pronto, mas eu vou colocar agora pra vocês um videozinho que vai fazer parte desse vídeo aí, onde eu mostro o Air 2S, o Mavic Air 2 e o DJI Mini 2 filmando com o ISO 400 fixo à noite. Gente, olha só e me digam o que vocês acham. Acho que é meio gritante a quantidade de luz adicional que o Air 2S consegue captar em relação ao Mavic Air 2. Mas se vocês não estão convencidos, então eu vou mostrar pra vocês agora, então, quatro fotos. Uma tirada com o Air 2S, outra com o Air 2, outra com o Mini 2 e outra com o Mavic Mini. Essa que vocês estão vendo aí foi tirada com o Mavic Mini, com ISO 3200 com 1 segundo de exposição. Essa que vocês vão ver agora aí é com o Mini 2, é praticamente igual, só mudou um pouquinho o equilíbrio de branco, mas é praticamente o mesmo resultado, já que é o mesmo sensor. Essa que vocês estão vendo agora aqui é com o Air 2. Então vocês vejam que tem uma diferença aí em relação ao Mini 2, mas também não é muito grande. Agora, pessoal, olhem a do Air 2S. Olha que coisa absurda, que coisa gritante. Chega a ser impressionante de tão grande que é a diferença. E assim, pessoal, isso aqui não é o DNG, tá? Eu não peguei essa foto, editei no Photoshop. Se vocês quiserem, eu posso depois disponibilizar esses arquivos aqui pra vocês baixarem. Mas esse aí é realmente o ganho que tu tem do Air 2S pro Air 2. Então, não tem nem comparação. Eu sei que eu sempre digo aqui que as pessoas não precisam sofrer porque, ah, lançaram um drone novo, agora eu vou ter que trocar e não sei o que. Mas é interessante vocês conhecerem o equipamento até pra não falarem bobagem nos grupos. Quanta gente eu vejo dizendo nos grupos que o Air 2S é praticamente igual ao Air 2 e não justifica a atualização do equipamento. Cara, principalmente pra quem trabalha e obviamente vai inserir o custo desse drone no valor do seu serviço, vai ter ali um período de amortização, vai estar incluído também ali a obsolescência do equipamento, o custo das baterias. Vale sim a pena tu fazer essa atualização porque dessa forma tu vai estar oferecendo um serviço de melhor qualidade pros teus clientes. Ponto final. Então assim, pessoal, por que que eu coloquei esse título nesse vídeo, né? Qual foi o grande erro da DJI no lançamento do Air 2S? Na minha opinião, e eu não tô dizendo que o Air 2S não está vendendo bem, eu acho até que ele tá vendendo bem, mas com base nos números que eu tenho acompanhado nas redes sociais, nos sites, né, que tem disponibilizado artigos a respeito desse assunto, o grande problema do lançamento do Air 2 foi meramente perceptivo. Se ao invés de Mavic Air 2S ele tivesse sido chamado de Mavic Air 3 ou então de DJI Air 3, ele teria tido uma aceitação muito melhor. Ninguém dá bola pra facelift. Essas atualizaçõezinhas meia boca aí são vistas pelas pessoas como caça-nico das empresas, tipo o iPhone roxo. É preciso ser muito ligado nesse segmento, ser muito especialista e viciado em drones pra dar bola pra uma letrinha no final do nome. Então, na minha opinião, o grande erro da DJI foi estratégico. As pessoas cagaram pra ele, apesar dele ser tão significativo e inovador quanto foi a mudança do Mavic Air original pro Mavic Air 2. E eu vou fundamentar o que eu tô dizendo isso aqui com seis argumentos que vocês podem concordar ou podem discordar, inclusive faço questão de ouvir o ponto de vista de vocês aqui embaixo nos comentários, tá bom pessoal? Vamos lá então. Primeiro motivo eu acho que começa pelo próprio nome, Mavic. Ele jamais deveria deixar de se chamar Mavic. Deve existir alguma justificativa, não sei se a DJI daqui a pouco tá com algum problema legal. Teve gente lembrando daquelas câmeras antigas da Sony, né? As Mavica, que foram as primeiras câmeras digitais. Não sei se existe alguma relação, mas o fato é que todos esses nomes novos que a DJI tá adotando pros produtos dela são horríveis. Não tem como saber o que a pessoa tá falando se não tiver contexto. Em qualquer rodinha de churrasco aí, se tu ouve alguém falando sobre Mavic Air, tu sabe que o cara tá falando de drone. Agora que porra que é um Air 2S? Pô, vamos comprar um Air 2S. Será que o cara tá falando iBook daqui a pouco, ou então é algum carro? Ou M4. Então tu pergunta se o cara viu o novo M4, o cara vai perguntar assim, o que é o M4? Era muito mais fácil e sempre vai ser mais fácil se tu chamar de Osmo Mobile 4. Querem mais um exemplo? Cara, Pocket 2. O que é Pocket 2? Acho que até alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui acharam complicado lembrar. Mas é tão ruim que se tu entrar no site da DJI e tu olhar lá em cima no menu, tu vai ver que eles continuam utilizando a nomenclatura antiga, porque a nova simplesmente não funciona. Mas enfim, pessoal, como eu falei, esse é o menor dos motivos, tá? Eu não tô nem dizendo que ele tem algum fundo de verdade, é só a minha percepção. O segundo motivo, pessoal, deixa só eu pegar os dois aqui, é que visualmente os dois mudaram demais. Isso aí caracteriza uma obsolescência perceptiva tão grande, que se não for pra caracterizar uma versão totalmente nova, chega a beirar sacanagem. Deixa eu colocar essa fofura de volta lá. O terceiro motivo, pessoal, é que o ganho tecnológico foi, sim, extremamente substancial pra que ele ganhasse uma nova versão e não só uma letrinha no final indicando uma atualização. Primeiro foi a câmera, que de fato deu um salto muito grande, conforme eu já mostrei pra vocês aí, inclusive, como eu disse, vou fazer um vídeo falando só sobre isso. Segundo, o OcuSync 3.0, que também entrou nessa mesma linha de nome bosta aí da DJI, agora se chama só o O3. O que é o O3, né? Perguntei, o que tu achou do O3? O cara vai respondendo, eu adoro, gosto muito de ozônio. Mas apesar do nome, foi sim uma grande evolução também, sem contar os sensores adicionais, o APAS 4.0, os novos modos de voo em si, isso aqui tranquilamente dá pra se chamar Air 3. Não tenho dúvida disso. O quarto motivo é que esse tipo de nomenclatura nunca dá coisa boa. Fato é que até hoje ninguém sabe se o Mavic Alpine, o Mavic Platinum, o Phantom 4 Obsidian, tem alguma diferença em relação aos modelos anteriores, ou então se é só a cor, sem contar o Phantom 4 Pro V2, que pouca gente sabe a diferença em relação ao Phantom 4, e mais gritante ainda é o Spyro One V2, que também muita gente confunde com o Spyro 2. Então não que isso aí seja um argumento pra embasar o que eu tô falando, mas é só mais um argumento pra dizer o quanto eu odeio essa sopa de letrinhas que eles ficam inventando. E em quinto e último lugar, pessoal, entre os motivos pelos quais eu acho que esse drone que deveria se chamar Air 3 e não Air 2S, tá o preço. Vocês lembram quanto que o Mavic Air custava quando ele foi lançado? Tô falando do Mavic Air 1, tá? O primeiro modelo que surgiu aí da linha Mavic Air. 799 dólares. Vocês lembram quanto é que o Mavic Air 2, aquele que tá ali em cima, custava quando ele foi lançado? 799 dólares. Você sabe por quanto que a DJI colocou o Air 2S à venda? 999 dólares. Então, pessoal, se uma nova versão foi colocada no mercado pelo mesmo preço da versão anterior, mesmo tendo um monte de evoluções, como é que uma atualizaçãozinha que só recebeu um S no final pode custar 200 dólares a mais? Ah, porque as mudanças foram grandes e encareceram o produto, então chama de Air 3, pô. Vocês iam explicar pras pessoas que se tratam de um produto novo? As lojas iam vender mais e os canais de drone iam ter mais views. Todo mundo ia sair ganhando. Então, assim, pessoal, na minha opinião, o Air 2S, apesar de ser um drone fenomenal e merecer toda a admiração das pessoas que gostam de drones, que gostam de tecnologia de aeronaves não tripuladas, na minha opinião, ele foi vítima de uma estratégia de marketing totalmente equivocada, que talvez até pudesse funcionar em outros momentos, mas eu acho que é evidente que não tinha muitas chances de dar certo nesse momento aqui. E por último, pessoal, eu queria fazer um último comentário, não sei se vocês lembram que eu comentei lá no início do vídeo, vocês já perceberam que tem um monte de gente que já tem o seu Air 2S, já tem o seu DJI FPV, mas nenhuma loja autorizada do Brasil tá vendendo esses modelos? Por que que isso tá acontecendo? Antes de mais nada, deixa eu deixar claro, pessoal, a DJI, ela tem um fluxo de venda bem estruturado aqui no Brasil. Existem distribuidoras que importam esses produtos de forma autorizada aqui pro Brasil, ou seja, com a chancela da DJI, são drones que a DJI sabe que estão indo pro Brasil, e essas distribuidoras, elas vendem esses drones pras revendas autorizadas, que por sua vez, fazem o seu marketing e vendem o produto pro consumidor final, com todas as garantias e vantagens de um produto oficial, que eu já cansei de falar aqui no canal quais são. Pois bem, pessoal, se é assim, por que então que passado um mês do lançamento do DJI Air 2S, ele ainda não tá à venda nas autorizadas? Por que que passado, sei lá, três meses do lançamento do DJI FPV, ele também não tá à venda nas revendas autorizadas? Eu vou explicar pra vocês. É porque a DJI tá cometendo outro erro. Mesmo passado tanto tempo, nenhum dos dois modelos foi ainda homologado pela Anatel. Isso quer dizer que apesar de vocês poderem ir até o Paraguai, até os Estados Unidos, ou até a China, comprar o dronezinho de vocês, chegar aqui e fazer homologação, esse drone, ele não pode ser importado por lojas e vendido no Brasil antes dele ser homologado. Então, o que que acontece? Se todo mundo tá faturando com os novos lançamentos da DJI, menos as revendas autorizadas. Olha que coisa mais sem sentido que a DJI tá conseguindo fazer. Aí fica uns babaca que nem eu, explicando pra vocês, né, quais são as vantagens que vocês têm de comprar um drone numa autorizada aqui do Brasil, explicando pra vocês que não tem problema vocês comprarem lá de fora, contanto que vocês saibam que vocês não vão ter algumas coisas. se na verdade vocês não têm a opção de comprar o drone aqui. Olha que coisa mais louca, cara. Então assim, pessoal, esse vídeo aqui também, né, tem sido comum aí eu fazer alguns vídeos de desabafo, esse aqui foi outro. Não existe nenhuma dificuldade em vender esses drones no Paraguai, não existe nenhuma dificuldade em vender esses drones em qualquer outro país, mas aqui no Brasil, por enquanto, pros últimos dois lançamentos da DJI, esqueçam garantia, ou pelo menos esqueçam garantia nacional, porque até o momento em que uma autorizada coloca esse drone à venda, isso não vai estar disponível aqui pra ninguém no Brasil. Tá beleza, pessoal? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês, então, espero que de alguma forma tenha sido útil, acho que informação de uma forma ou de outra sempre vai ser útil. Se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, confere se tu tá inscrito aqui no canal, como eu sempre digo, é muito comum o YouTube recomendar vídeos de canais que vocês já assistiram antes, mesmo que vocês não estejam inscritos, então é muito comum também que pessoas que acompanham os vídeos do drone modelismo há muito tempo, muitos anos, às vezes, nunca tenham se inscrito no canal e nem tenham reparado nisso aí. Então, pra gente, como consumidor de conteúdo, não faz muita diferença, mas é claro que pra mim e pra vários outros criadores de conteúdo, é sempre muito importante contar com a chancela de vocês, né? Quando vocês apertam o botãozinho de se inscrever, é o mesmo que vocês dizerem, esse canal aqui vale a pena, e mesmo que eu não assista todos os vídeos, eu gostaria muito que ele continuasse existindo. Feito, pessoal, era isso aí, então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho